Você sabe o porquê de o dia 26 de setembro ser o Dia Nacional do Surdo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes do surdo, essa é a data escolhida para celebrar todas as conquistas e avanços da comunidade surda aqui no Brasil. Essa data é oficial no calendário do país desde 2008, quando foi aprovada a Lei nº 11.796, que institui o Dia Nacional do Surdo. Mas por que dia 26 de setembro? Porque foi em 26 de setembro de 1857 que foi inaugurado pelo então imperador Dom Pedro II o Instituto Imperial de Surdos Mutos. O instituto, com sede no Rio de Janeiro, foi um marco para a comunidade surda aqui no Brasil. Lá teve início aquilo que veio a ser a língua brasileira de sinais. Aliás, a Libras teve uma forte influência da língua francesa de sinais, que foi trazida para o Brasil pelo professor Edward Hewitt. Ele foi convidado por Dom Pedro II para trabalhar no Brasil dentro do Instituto Imperial de Surdos Mutos. Hoje, o órgão leva o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, e atende em torno de 600 alunos. Da educação infantil até o ensino médio. A arte e o esporte completam o atendimento diferenciado que o INES oferece aos seus alunos. O ensino profissionalizante e os estágios remunerados ajudam a inserir o surdo no mercado de trabalho. O Instituto também apoia o ensino e a pesquisa de novas metodologias para serem aplicadas no ensino da pessoa surda e ainda atende a comunidade e os alunos nas áreas de fonoaudiologia, psicologia e assistência social. Beleza, então você pode aí se inscrever no canal Oníntese. Olha aí, você fica por dentro muito mais. Se inscreva aí no canal do rapaz. Dando para o Dia Nacional do Surdo, fica a reflexão. Será que a sociedade tem o que comemorar com a data? A resposta é sim. E a razão é que apesar de ainda estarmos atrasados quanto à inclusão em muitos aspectos, a realidade da comunidade surda melhorou bastante em relação a outras épocas. Hoje, a Libras é regulamentada no Brasil como língua oficial dos surdos. A educação bilingue é uma realidade como modalidade de ensino independente. A Libras também é garantida em órgãos públicos e muitas empresas estão disponibilizando atendimento especializado em Libras. Até o nosso caso, da Oníntese FADS, é fruto das conquistas da comunidade surda. Afinal de contas, nós somos referência no ensino superior na área da Libras, inclusive com muitos alunos surdos em nossos cursos. Mas o Dia Nacional do Surdo não deve ser comemorado exclusivamente pelos surdos, mas também por todas as pessoas que, assim como nós, acreditam e são entusiastas da inclusão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e aproveite para se inscrever no canal da Oníntese aqui no YouTube. Até o próximo vídeo. Neuropersuasão é a área da neurociência que mais está crescendo. Afinal, e até o próximo vídeo.